Pauzinhos dão choque fixo ao sabor. Pauzinhos, eletroficados, conseguem redimir os nossos pecados de comungar comida salgada ao tornar um paladar insosso no manjar doce e grosso, graças a uma pequena descarga elétrica que não causa hipertensão na ponta da língua, só na ponta dos paus. A empresa japonesa Kern Holdings é grande responsável por esta invenção que chamou a atenção de todos os consumidores que não dispensam uma pitada de sal na comida e uma pontada no peito, que nunca se dá por vencida. Os Smart Shopsticks usam a tecnologia de estimulação elétrica, alimentada por um mini computador aplicado no pulso do utilizador, já habituado a medir a atenção com aquelas braçadeiras apertadas que depois de desligadas apitam, como os últimos avisos sonoros das máquinas de suporte de vida. Vários testes experimentais já comprovaram a eficácia deste gadget duplo ponto e agudo. Para além dos relatos das cobaias, tens aboronas que testaram o sabor fornecido pelos pauzinhos elétricos, os resultados científicos demonstraram que pode amplificar o sabor de sódio em 1,5 vezes ao fornecido pelos calos de Knorr. Um estudo recente comprovou que um japonês consome diariamente, em média, 10 gramas de sal, o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo a organização já fez questão de encomendar um estudo para os portugueses, mas o pedia está muito atrasado. E só deve chegar às cartas dos restaurantes em Portugal após o fornecimento de sal, estar igualmente comprometido. Para todos os amantes de sushi que gostam de trazer os seus pauzinhos de casa, esta alternativa de consumo já não é novidade. As dificuldades em encontrá-los no fundo das bolsas, e desvencilhá-los dos fios dos airphones. Apenas choca com quem não vive, emaranhado em cabos e aparelhos que nos forçam a abrigar os joelhos. Com ceticismo mergulhado e apertado, esta inovação não tem nenhuma razão de existir. A carga elétrica máxima existente no aparelho não tem potência para levantar um pentelho. Quanto mais eletrocutar e escutar, um batimento cardíaco se irradia para o braço que não costuma ser utilizado nas refeições. Apenas choca com quem não vive, emaranhado em cabos e aparelhos que nos forçam a abrigar os joelhos. Apenas choca com quem não vive, emaranhado em cabos e aparelhos que nos forçam a abrigar os joelhos.